Alisson da Silva Oliveira, de 26 anos, foi morto a tiros na linha 60, zona rural do município de Alta Floresta do Oeste. Alisson retornava do sítio para a cidade com sua família. Após o pagamento de uma dívida de R$ 50, houve um desentendimento. A vítima foi embora, porém minutos depois foi alcançada e surpreendida por dois homens em uma motocicleta, sendo que um deles atirou no carro. Foi quando Alisson tentou correr, mas acabou capotando o veículo e, em seguida, atingido por seis disparos e morreu na hora. Após o ocorrido, a polícia militar foi comunicada a respeito do crime e uma guarnição compareceu ao local e comprovou a veracidade dos fatos, que, em seguida, aguardou a chegada da polícia técnico-científica para a realização dos trabalhos de praxe. Além de Alisson, no veículo estavam quatro ocupantes, uma criança de apenas três anos e três mulheres, todos da mesma família. Duas mulheres sofreram ferimentos após o capotamento do carro e foram socorridas ao hospital. Os autores do crime já foram identificados e estão sendo procurados pela polícia.